Olá, família TV Foco, vai chegando, vai chegando, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal, gente. Hoje o assunto é bem sério, por quê? A equipe de ADMs ali da Isabelle e também do Davi estão em pé de guerra, gente. Eles que são amigos, aliados no jogo ao longo de todo o BBB24, agora na reta final ali. As equipes estão se estranhando e essa situação repercute, reverbera aqui fora, né? Vou contar tudo pra vocês, não vou esconder nada. Vai chegando, deixa o seu like, aquele like que ajuda muito aqui. O nosso canal, tá bom, gente? Vamos direto pro assunto, o que que tá acontecendo, Diego? Entre aí a equipe da Isabelle, a equipe de ADMs das redes sociais e a equipe do Davi, tá? É porque na noite da última quinta-feira, dia 4, a equipe que cuida do perfil da Sister Isabelle nas redes sociais precisou vir a público, desmentiu uma informação publicada pelo Twitter do brother Davi. Na publicação, o time do baiano dizia que a dançarina do Boi Garantido reclamava por não estar sendo priorizado publicada por Giovanna no jogo e compartilhou um vídeo da suposta conversa. Entretanto, os responsáveis pelas redes sociais da Manauara fizeram questão de pedir um jogo limpo e desmentir a situação. A primeira publicação foi feita no início da tarde de 4 de abril na rede social X, o antigo Twitter, e teve mais de 200 mil visualizações. Isa conversando com Davi, informa que estava se sentindo sufocada pela Giovanna não apiorizar e escrever os ADMs da página de Davi na legenda, antes de transcreverem o vídeo. Tinha uma conversa com a Giovanna de noite, não teve um sonho tão bom, aí de manhã estava me sentindo um pouco sufocada, sabe? Com essa situação dela, perguntei até porque não conversamos antes. Aí estava com esse sufoco, uma agonia, contou ali a Isabelle na conversa com seu aliado. Algumas horas mais tarde, os responsáveis pelas redes sociais de Isabelle fizeram um alerta aos administradores da página de Davi, declarando uma guerra mesmo, pedindo que eles fossem verdadeiros nas publicações. ADMs, vamos trabalhar com a verdade? Em nenhum momento a Isabelle falou a palavra priorizar, muito menos em relação a Giovanna, e explicaram ali o perfil, tá? Em seguida, eles lembraram ali que uma informação errada poderia prejudicar o jogo da dançarina. Acreditamos em um jogo limpo e transparente, e dessa forma vocês deixam margem para narrativas falsas, que não condizem com o que realmente está sendo dito no vídeo, finalizou ali a equipe da Isabelle, tá? E aí, depois de alguns internautas virem a resposta da equipe da Isabelle, eles fizeram questão de falar sobre a situação. Vocês foram avisados, lembrou um usuário do X, mas já a amizade já acabou? Zombou uma outra pessoa ali a falar da boa relação que tinha ali antigamente os perfis, tá, gente? Então, essa situação, ela fica delicada? Exatamente ali nesse contexto, tá? Porque eles que estavam juntos, né, jogando juntos ali no próprio jogo, já viu que está tendo um racha, né? A Isabelle ali meio que está suportando só o Davi, até ele, está um pouco distante dela também. Então, assim, eles que estavam se priorizando o tempo todo, parece que só estão ali juntos agora por obrigação. Enquanto isso, aqui fora o barraco está armado entre os perfis, que já declararam guerra e não estão mais unidos, né? Se é assim que a gente pode dizer, tá bom? Vamos ver esse trecho do vídeo da Isabelle que deu polêmica e aí está sendo acusado, né, a equipe do Davi de propagar fake news. Vamos assistir. Foi um dia pra mim, né, que eu acordei ali, eu tinha conversado com a Giovana de noite, aí eu acordei, eu tive um sonho não tão bom. Aí de manhã, aí eu estava tipo assim, me sentindo um pouco sufocada, sabe? Sufocada com essa situação dela. Por que a gente não começou antes? Eu até falei isso pra ela. Por que ela não ia falar comigo antes também? Aí eu ficava tipo assim, me sentindo um sufocada, entendeu? Uma agonia. E aí, aquele negócio de... Quando passar o paredão, amanhã se der, eu quero conversar com vocês. De top, por exemplo. Porque a gente organizou esse negócio de top, eu quero conversar com todo mundo pra... Aí eu falei lá no quarto, eu vou ter que agora refazer o que eu falei, mais consciente, entendeu? Isso que me deixa agonhada, sabe? E eu vou conversar com vocês pra explicar de novo uma coisa que eu acho que não ficou tão clara, que foi na agonia nenhuma. E... Aí vem essa questão de compromisso, por exemplo. É isso, né, gente? O que eu percebo, né? É aqui fora as equipes de ADM, né? Tanto a do Davi quanto a da Isabelle, tá querendo tirar um dos dois ali de jogada, né? Porque sabe que o jogo tá afunilando, tá chegando na final e assim. Se a Isabelle não reagir, o Davi vai ganhar. O Davi também pode estar se sentindo ameaçado pela Isabelle, né? A equipe dele aqui. Por isso, tá agindo dessa forma, né? Vamos ver o que vai acontecer. BBB 24 tá entrando na reta final. E você tá do lado de quem? Tá do lado do Davi ou tá do lado da Isabelle? Conta-me tudo, não me esconda nada. Deixa aqui o seu like, o seu comentário. É muito importante pro nosso canal, tá bom? Mega beijo e até o nosso próximo vídeo. Beijo, tchau!